O Cadu, a gente acabou de sair de uma época de muitas festas, tem festa do pião, espalhado por Minas, tem essa tradição, essas festas do meio do ano. Então agora a notícia que o Bom Dia Minas traz interessa a muitas pessoas é porque os rodeios estão proibidos, gente. Em todo o estado de Minas Gerais é uma decisão da justiça que foi publicada ontem. E aí o juiz Michel Curi Silva, da primeira vara da Fazenda Pública, atendeu a um pedido de uma organização não governamental que atua na área de proteção aos animais. Nessa decisão, o magistrado diz que nesses eventos há, abre aspas, acentuada probabilidade, fecha aspas, de os animais serem usados como, abre aspas, meras coisas, fecha aspas, e de serem submetidos a sofrimentos até a morte. Sendo assim, o estado fica proibido de realizar, autorizar ou promover esses tipos de eventos em todo o território. A gente procurou, Sérgio, o governo aqui do estado para saber sobre o cumprimento da determinação e a gente está aguardando uma resposta sobre essa decisão da justiça.